Olá pessoal, ao longo dos meus 10 anos posso afirmar uma coisa, eu amo a internet, é tanta coisa bizarra, baseado nisso separei 3 vídeos para vocês, uma espécie de top 3, primeiro vídeo, a culpa é do GPS, foi essa a justificativa que esse motorista deu para explicar esta lambança, gente, dá para acreditar nisso? Gente, sinceramente pensei que fosse vontade, mas não é, isso aconteceu na Itália, o motorista disse que só seguiu as orientações do GPS, segundo vídeo, suspeito é atropelado pelo seu próprio carro ao fugir da polícia, não, não gente, não é piada, isso aconteceu na Virgínia, nos Estados Unidos, o americano Isaac de 30 anos estava sendo perseguido pela polícia quando entrou em um beco sem saída, então desceu do carro, atravessou pela frente e foi atropelado, que bizarro né gente, terceiro vídeo, taxista sorrando de ré há 11 anos, e sabe do que mais? Ele tem autorização para isso, Muitos motoristas odeiam dar ré, não é o caso desse cidadão indiano, parece loucura né? E é, mas com essa incrível habilidade, o governo lhe concedeu uma licença especial, até a próxima pessoal!